Olá, meninas, meninos profissionais do Masterchef. Hoje, vocês vão enfrentar pela primeira vez esse que é um clássico desse programa. Nossa Caixa Misteriosa. A regra dessa Caixa Misteriosa é bem, bem simples. Vocês têm que usar pelo menos três ingredientes que estão na Caixa e não podem emprestar ingredientes uns para os outros, ok? Essa Caixa Misteriosa, ela foi feita para mexer com sua base culinária, o seu conhecimento que você sabe fazer. E para nós, eu acho que um dos pontos mais difíceis dessa temporada Masterchef. Nós não estamos falando só de criatividade e decisões rápidas. Hoje, nós vamos pôr vocês num perrengue. Na verdade, é tudo isso que eles falaram, mas também é uma prova muito bonita. Eu gostaria muito de estar no lugar de vocês. É o tipo de prova que eu adoraria fazer. Sério. E tem ingredientes ali para vocês poderem mostrar o seu talento e o seu talento não só como chefes de cozinha. Vocês vão entender. Rola bastante coisa na cabeça. A gente pensa de tudo nessa hora, né? Caixa Misteriosa é assim, bolar várias ideias na cabeça para na hora que eu abrir o susto não seja tão grande. Vamos lá descobrir. Chega de mistério. Vamos levantar. Vamos lá. 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 Chepão, final de feira. Me lascou. Aquele plano inicial de ter uma ideia em mente foi para a água abaixo. Comemoro para mim porque são produtos que eu adoro usar na minha gastronomia, então me vejo um pouco mais aliviado nesse momento. Estão assustados? Eu estou feliz. Adoro trabalhar com isso aqui, chefe. Eu não esperava chegar numa prova no Masterchef e encontrar resto, né? Vamos dizer assim. Eu fico na hora sem saber o que fazer. Chefe Paola, você que gosta da caixa, o que tem exatamente lá dentro? Eu estou sentindo o cheiro de peixe. Nessa caixa temos cabeça e espinho de peixe, pé e pescoço de galinha, pele de frango, osso com tutano, casca de laranja, casca de cebola, casca de alho, olha a cara da fágia, folha de beterraba, folha de repolho, folha de brócoli com um pouco de talo, tem coro de bacon e cabelinhos do alho porró. Ah, e as folhinhas da cenoura, a parte de cima da cenoura, folha da cenoura, que muitas pessoas acham que se joga fora e não, 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 não. Então, gente, duas caixas misteriosas. Mas por que, Helena? Duas caixas misteriosas? Ah, vocês devem estar se perguntando, né, gente? Rumo à final do Masterchef, a prova de hoje, a prova que começa a semifinal de vocês, não poderia ser uma prova simples. Então, a gente vai levantar uma caixa de cada vez. Preparados? Três, dois, um, levanta! Caixa misteriosa de frutos do mar. Vocês têm aí, em frente a vocês, três animais marinhos maravilhosos, polvo, cavaquinha e cirimole. Podem utilizar um, podem escolher mais de um para combinar. Para a gente, o importante é que esse prato fique delicioso, porque é ele que vai levar um de vocês para a final aqui no Masterchef. Eu quero. Eu estou tranquila, mas sempre com receio, porque eu sei que o Masterchef não é tão fácil assim, principalmente numa prova de semifinal. Certeza que ali do lado vai ter um problemaço para resolver. Vamos completar esse futuro do mar que tem embaixo dessa caixa. Vamos ver! Um, dois, um, vamos! Três, dois, um, vai! Vamos, vamos! Caixa misteriosa dos miúdos. Temos aí coração, fígado e cérebro bovino. Coração, cérebro e fígado de boi? Nossa, agora f***. Não é uma prova fácil. É uma culinária que está sendo difundida já há muito tempo pelo mundo. Surf and Turf, que significa terra e mar. Vocês terão que pensar muito bem. A gente não quer um caminho normal e tradicional. A gente quer alta gastronomia. Não curto muito. Acho que são coisas pontuais que funcionam, mas não é assim mistura em qualquer coisa de terra e de mar que vai ser uma coisa brilhante, um sabor maravilhoso. Bom, gente, Surf and Turf. Vocês têm que usar, obrigatoriamente, um elemento da caixa de frutos do mar e um elemento desta caixa. Quer usar dois? Usa. Quer usar todos? Usa. O obrigatório é que as duas caixas estejam contempladas no mesmo prato. Para isso, vocês vão ter três minutos de mercado e uma horinha de prova. Curiosos? Muito. Muito. O que vocês acham que é? Não tenho ideia. Não tem como saber. Um, dois, três e... Voilá! Ah, arrasou! Minas! Que demais! Alguns eu reconheço, outros eu nem sei o que são. Uhul! Mal! Yes! Quem mais curtiu? Eu bastante. Por que, Manique? É a base da minha cozinha, né? Eu trabalho muito com cozinha restritiva, cozinha vegetariana, vegana, e isso aqui, para mim, é obra de arte. Tem tudo que eu adoro. Vou me dar bem. Mirna, gostou? Sim. Fez uma cara boa para a caixa vegetariana? Sim, bastante. Por quê? Porque hoje eu acordei e falei, ah, podia ser vegetais. Você está brincando. Sério? Está inspirada para os vegetais hoje? Espero que sim. Sou mais para o lado da carne. Aquele monte de vegetal, de cogumelo, assim, que negócio hoje já pensa em uma dieta, né? Fala, nossa! Uma coisa é fazer um prato sem carne e outra é fazer um prato de alta gastronomia de cozinha vegetariana. É completamente diferente. Uns grãos salteados ou uns grãos cozidos com os cogumelinhos não é o que a gente está esperando. Há um tempo atrás a nossa alimentação mudou radicalmente. Enquanto antes a maior quantidade do prato eram grãos e verduras e pouquíssima carne, hoje temos muita carne e pouquíssimos grãos e verduras. E isso gera um desequilíbrio gigantesco no planeta. Então, uma grande oportunidade para vocês darem um exemplo, para quem assiste o programa, de coisas maravilhosas, deliciosas, simples, mas com muito sabor, que dá para fazer com os maravilhosos ingredientes que vocês têm lá na frente. É um baque. É uma coisa que eu estou acostumada a trabalhar, mas ao mesmo tempo é um nervosismo de conseguir trazer os vegetais, que são coisas tão simples, para uma alta gastronomia. Vocês hoje terão um grande desafio em fazer um belo prato com esses maravilhosos ingredientes. São folha de peixinho, folha de orapronobis, folha de azedinha, brotos de berduega, broto de coentro, broto de mostarda, broto de beterraba, flor de amaranto, flor de jambu, cogumelo paris. Cogumelo shiitake e porto belo, lentilha, aveia, semente de chia, quinoa, castanha de caju, castanha do Brasil, mini erva doce, mini cenoura e mini rabanete. Mini abobrinha, batata doce, queijo de soja e tofu e serra da canastra. Rapadura e por último, molho vegetariano à base de cogumelos.